Se aproximando aqui do rio, né? A trilha, né? É a trilha do nosso amigo Sávio do Porto. O que tá voltando pra gente recomeçar? Nada. Nada desse mundo vai poder nos separar. Sem você sou do noite que eu vou acabar. Eu preciso, eu defendo tanto de você. Nossa senhora de retorno vai morrer assim. Eu tô vendo se você, você tá bem por mim. O que tá voltando pra gente recomeçar? Nossa senhora se perde. E volta. Pegando lá um baristinho aí, mano. Se eu voltar só agora eu perco aí. Se eu voltar só agora eu perco aí. Oh, meu sol é um quadrugada. Oh, meu sol é um quadrugada. Oh, meu sol é um quadrugada. Ah, meu sol é um quadrugada. Fucksinio volume maior A nuvem branca da porra de poelha Tá gravando aí, tá? Tá gravando aí, tá gravando O seu beijo vira um fera O seu beijo beija-me O seu beijo beija-me Olha aí, velho Tem um negócio fino aí, né? Boito, velho Mas tem água aí, bicho É Ó, tá chegando aqui na beira do rio, né? Tem um platicamento cheio Aqui, aqui é o quê? Restinga Restinga, velho Velho aqui na Restinga Bovoado do Belo Mundo Bovoado do Belo Mundo Bovoado do Belo Mundo Bovoado do Belo Mundo Pra quem não conhece a Restinga aqui, ó Bovoado do Belo Mundo Estamos chegando aqui na beira do rio Bovoado do Restinga Barba Barba Um Coá Bovoado do Rio de volta Bovoado do Belo Mundo Só um elevator Amém Obrigado.